Para quem já foi chegando, pode pegar uma almofada, ou duas, se você tiver aí perto, para algumas posturas, a gente vai utilizar a almofada para atingir um conforto maior e conseguir atingir uma postura mais alinhada com o corpo. Então essa almofada vai poder te ajudar, então pode ir lá buscar e voltar ali para o seu tapetinho, para a sua cama, para o seu tapete aí na sala. Faz aí como ficar melhor essa cobertura no chão aí que você tiver em casa. Pega a almofadinha lá e retorna. A nossa prática vai ser bem no chão hoje, não vai ter, vai ter alguma postura em pé, mas já mais para o final da prática e vai ser bem relaxante, vai ter uma característica de flexão do tronco à frente, então é mais calmante a postura. Não vai ter nenhuma postura de força ou de equilíbrio em pé. Então vai ser bem tranquilo, a gente tentar respirar com mais calma, trazer a atenção ali para o momento, com foco na respiração a todo momento. Então já a primeira postura vai ser o Sukasana, seria essa postura de pernas cruzadas dessa maneira aqui. Tentar levar a canela da perna de trás, a panturrilha da perna da frente. Se aproximar aqui pé e joelho, melhor, porque o joelho de um lado em cima do pé oposto. Sukasana, a tradução de asana é postura e tudo que vem antes, todas as posturas têm um prefixo. E esse prefixo de Sukasana, Suk, é fácil, nem é tão fácil a gente sentar aqui, mas Sukasana seria postura fácil. O problema é que na hora que a gente senta aqui e os quadris ainda estão muito rígidos, acontece isso. Os joelhos ficam muito altos e quando isso acontece, é certo que a lombar vai arredondar aqui dessa maneira. Então, para evitar isso, quando a gente faz isso aqui, senta, e o quadril é muito duro, o joelho se eleva, a lombar se arredonda porque os ispios apontam para frente. A gente tem que tentar sentar sobre os ispios, os ossinhos aqui debaixo do quadril. Sentando em cima deles, é mais garantido que minha coluna vai permanecer alinhada. Então, eu tenho que tentar fazer, já desde o início, executar essa tarefa, sentar-se sobre os ispios. Se eu, com as mãos, ajeito os glúteos, fazendo um movimento para trás e para o lado, fica mais fácil. Se eu sento sobre os glúteos, os ispios ficam com uma camada maior, um espaço maior entre os ispios e o chão. Eu tenho que tentar diminuir esse espaço. Eu faço isso com esse movimento para trás e para os lados ali com os glúteos. Então, agora sim, estou sentado sobre os ispios. Daqui também, eu posso já usar a almofada nessa primeira postura. Porque se meu quadril está baixinho, meu joelho está alto, eu tenho que tentar elevar o quadril em relação ao joelho. Se eu coloco a almofada ali e sento sobre ela, meu quadril se eleva, os joelhos descem. Com isso, a coluna fica mais alinhada. Quando eu já sento e a coluna é redonda para trás, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui e isso vai prejudicar as outras ações. Eu não vou pensar na respiração se meu amobato está doendo. Então, já pode pegar a almofadinha lá, coloca e senta. Você com a coluna alinhada também, você tem um fluxo melhor de energia. Os seus chakras estão alinhados nessa posição. Então, é um conceito que às vezes é muito subjetivo, mas você sentar de maneira alinhada, você sente, se sente melhor. A postura fica mais certa. Você não tem que fazer ações musculares extras para te manter confortável. Então, pega lá a almofada, senta sobre ela e primeiro faz uma ação também aqui sentada já sobre a almofada. Bota ali o pontinho dos dedos no chão, do lado ali um pouquinho atrás dos quadris, do lado ali da almofada. E com essa ação dos dedos no chão, faça um giro para trás e para baixo com os seus ombros, aproximando lá atrás as suas escápulas. Dessa maneira, o peitoral se abre, se eleva um pouquinho. Isso também garante que minha coluna fique alinhada, porque se eu já repouso aqui as palmas sobre as mãos, mesmo que a lombagem esteja mais alinhada, eu posso projetar meus ombros para frente. Então, eu tenho que ter essa consciência de projetar os ombros para trás. Agora, se mantendo a coluna dessa maneira, tira as mãos do chão, repousa as palmas sobre os joelhos. Assim, eu estou bem alinhado, meu quadril está em um nível um pouquinho mais alto que os joelhos. Pode colocar duas almofadas, se for necessário. Com as mãos agora sobre os joelhos, respira ali, traz toda a sua atenção para a sua respiração. permanece com os olhos e lábios fechados. Observa atentamente o ar que entra e sai pelas suas narinas, tentando prolongar ao máximo cada ciclo, inspirando bem profundamente, e depois exalando na mesma proporção de tempo. Tenta, aos poucos, encontrar um equilíbrio entre as duas fases. E utilizar toda a capacidade dos pulmões. Então, ao inspirar, inicie esse ciclo com a expansão e projeção do abdômen para frente. Em seguida, afasta as suas costelas lateralmente. E, por último, você eleva as clavículas. Exalando, caminho inverso. Você inicia a exalação descendo as clavículas, em seguida recolhe as costelas. Por último, recolhe o abdômen completamente lá embaixo. Permanece com essa respiração em três tempos, em mais alguns ciclos. E ao inspirar também, como numa continuação dessa elevação das clavículas, tenta também crescer lá para o teto, criando espaço entre as suas vértebras e projetando o topo da cabeça lá para cima. E exalando, deixa braços e ombros bem soltos e relaxados, afastando assim os ombros das orelhas. Tendo o pescoço bem alongado e a coluna bem alinhada lá da base do sacro até o topo da cabeça. Respira e não perde essas ações físicas. Sem deixar nenhuma dessas ações no automático, tenta sempre respirar com bastante consciência. Inspirando, vem se fazendo cada vez mais presente, vem trazendo cada vez mais consciência e presença para a nossa prática. exalando aos poucos, vai tentando se livrar de problemas e perturbações, vai tentando se livrar de tudo que possa bem atrapalhar esse estado de atenção e de presença, de tudo que possa atrapalhar esse estado de introspecção que você está cultivando desde o início da prática. Usa dessa maneira a sua respiração como uma âncora que mantém a sua mente presa aqui no agora, sem deixar que ela vague para o passado e nem para o futuro. Tenta se comprometer para que na próxima hora toda a sua atenção se volte para o momento presente, o que acontece com o seu corpo e com a sua mente. Não se prende muito também na sua visão, no que você está enxergando na sua tela, tenta dar atenção ao que eu estou falando e tentar se conectar com o que você está escutando. Às vezes você fica toda hora se virando para olhar para a tela, então é melhor você escutar, tentar executar como uma prática interna. Você tenta prestar atenção e executar as posturas, não vai ter uma sequência muito corrida de posturas, vai ser mais tranquilo hoje. Então tenta fazer esse foco para você, para as suas ações, para a sua respiração, entendendo os comandos verbais antes de tentar olhar para a tela. Respira mais um pouco e nessa mesma postura no Sukhasan, a gente vai fazer uma intenção para a nossa prática de hoje, o que a gente chama de Sankalpa, seria a intenção da sua prática. Uma palavra que quer dizer a intenção, mas no sentido de afirmação. Você vai fazer uma afirmação e vai tentar pensar nela durante a prática e no final dela ver se essa afirmação ainda faz sentido para você. Então o Sankalpa pode ser uma afirmação tipo eu sou uma pessoa boa ou eu transbordo com energia positiva ou eu sou bom para outras pessoas ou eu sou confiante. Então você escolhe um Sankalpa e tenta fazer essa afirmação agora no início da nossa prática, focar e mentalizar essa afirmação. Ótimo. Pode desfazer ali, abrir os olhos e largar as almofadas de lado. Agora a gente vai deitar, tá? E deitado ali, com os joelhos estendidos, os cotovelos também, abre o peito, deita lá. A gente vai iniciar com um pequeno Shabassana agora para trazer a sua atenção para o momento presente. Novamente aí cultivar esse estado de introspecção. Então abre o peito, palmas das mãos para cima, relaxa as pernas, os pés acabam se afastando lateralmente. Atenção na sua respiração. Nessa postura a gente consegue visualizar bem a expansão ali do abdômen, depois do tórax. pode trazer lá a sua mão esquerda sobre o abdômen e a mão direita ali sobre o tórax, lá no externo. Permanece com as mãos ali em cima e agora faz aquela respiração bem completa. Inspire, expande o abdômen, sente sua mão se elevando. Depois suas costelas se abrem e eleva lá, os ternos e os clavículos lá para cima. Exalando faz o caminho inverso, você tem que sentir sua mão direita descendo antes da esquerda. No final desce, a mão esquerda também. Inspira, eleva. A mão esquerda projetando o abdômen, depois adia. Mais alguns ciclos. Continua com essa respiração bem longa. Dentro do que for possível, tenta não separar aqui a sua lombar do chão, deixar bem conectada lá. Tenta deixar a sua coluna bem deitada ali no chão. Você vai fazer mais três ciclos aí dessa respiração bem longa. Tenta sentir, visualizar, suas mãos se elevando em momentos diferentes. de se elevar em momentos diferentes. Ótimo. Pode soltar lá as mãos, flexiona os joelhos e abraça os dois aqui em cima. Segura os joelhos ali, aproxima o abdômen, aproxima a coxa, né? Coxa do abdômen. Não precisa, assim, aproximar o peitoral, os joelhos do peitoral a ponto dos quadris saírem do chão. A gente vai buscar aqui a coluna toda em contato com o chão ali. Vai movimentar um pouquinho para um lado e para o outro. Faz um balanço para a direita e para a esquerda. Isso. E agora solta lá uma das pernas. Pode permanecer com a esquerda em cima e deixa a direita estendida lá embaixo. Aproxima bem esse joelho esquerdo. Agora a gente consegue subir um pouquinho mais, né? Exato. Solta e traz a direita. Inspira, puxa. Deixa eu ir trocar três vezes aí, tá? Exato. Solta e inspira. Puxa. O pé lá do joelho que está estendido não toca o chão. Tenta mantê-lo sustento. Exato. Troca, inspira. Puxa. Mais uma para cada. Exalou, soltou. Inspira, traz. Vou deixar esses ombros soltos aqui também. Não deixa os ombros assim, projetados para frente. As escápulas soltas lá atrás no chão. Exala, solta. Inspira, puxa. Pronto. Pronto. Agora eu retorno lá para a perna esquerda. E eu vou deixar a direita no chão. Assim, com os dois pés apontados para cima. Os calcanhares lá para frente. Eu deixo as pernas ativas assim. E aqui eu projeto. Agora ele permanece um pouquinho. Calcanhar direita agora no chão. Vou trazer tudo o que der com a coxa esquerda em direção ao abdômen. Permanece ali um pouquinho. Respira. Deixa a perna direita bem ativa lá embaixo. Bem pesada para você não desequilibrar aqui. Seu quadril direito fica no chão lá atrás também. Ótimo. Traz lá o direito. E segura. Depois estende o esquerdo. Aproxima bem ali a coxa direita do abdômen. Permanece com o joelho estendido e pé apontado lá para o teto. Respira ali com calma. Ótimo. Pode desfazer. Daqui agora. A perna esquerda vai se elevar. Você vai permanecer ali só com essas ações. Pessoa, a perna, os dois pés assim, com calcanhares mais projetados para frente. O sangue esquerdo vai estar lá para cima, né? E o direito lá embaixo. Calcanhar direito no chão. Deixa as mãos aqui do lado, lá no chão também. Gira os ombros para trás, a coluna bem alinhada. Exala, desce toda a sua perna esquerda. Inspira, eleva a perna direita. Joelho bem estendido. Se desce, a perna vai ficar na vertical. Claro, se for difícil, não tem esse alongamento na cadeia posterior ainda das pernas. Deixa mais na diagonal, mas no máximo que você conseguir elevar. A gente vai repetir uma vez para cada lado. Exala, desce a perna direita. Tocou calcanha no chão. Inspira, eleva a perna esquerda. Sustenta lá. Respirações longas. Sempre com aquela consciência na respiração. Ótimo, exalando, desce. A última vez aqui com a perna direita. Inspira. Eleva, ficou. É isso aí. Desce. Pode flexionar os dois joelhos. Daqui. A elevação agora vai ser com as duas pernas. Eu vou tentar deixar as duas aqui elevadas. Ok? Bem na vertical. Claro, se precisar descer um pouco ali, você coloca os pés no chão. Eu vou tentar ficar dez respirações bem longas aqui, com os dois joelhos estendidos e os pés lá para cima. Pode virar assim, ó. Os calcanhares para o teto. Se ficar ruim assim, de deixar a calcanhar para cima, se sentir muita pantuilha, não tem problema. Deixa de ponta. Se você consegue deixar a perna mais na vertical, assim, de ponta, melhor. Se for possível para você deixar a calcanhar para cima e ainda assim manter as pernas na vertical, pode fazer. O quadril lá atrás em contato com o chão, todo sábio ali. Palmas ali, vamos no chão também, te dar uma base, um apoio ali, um suporte. Pode. Mais um pouquinho. Pronto. Pode desfazer, flexionando os joelhos. Desfazer, flexionando os joelhos. Agora os pés se separam na largura dos quadrinhos, tocando o chão ali. Eu vou elevar o quadril, tá? Vou fazer uma ponte aqui com ombros e cabeça ainda no chão. A primeira subida com as mãos aqui do lado dos pés, empurrando o chão também com os braços, tá? Então, vão ser três subidas, a primeira, os braços estendidos aqui do lado. Inspirou. Empurra o chão, eleva. Só força ali nas pernas, eleva os quadrinhos. Deixa os ombros, as escápulas do jeito que estavam quando em contato ali com o chão, tá? Quando estava deitado. Contrair glúteos. Não deixe os joelhos se abrirem demais. Eles ficam, as coxas ficam paralelas. Pronto. Desce lá. Bota lá todo o sacro ali em contato com o chão. Na próxima subida, eu vou entrelaçar os dedos embaixo dos meus quadrinhos. E para isso, eu vou caminhar com um escápula em direção à outra, abrindo o peito, tá? Então, vamos lá. Empurra o chão com os pés, contrai glúteos, eleva os quadrinhos. Entrelaça os dedos aqui embaixo. Depois que entrelaçou, caminha com um escápula em direção à outra, abrindo o peito. Força nas pernas para subir o quadril. E depois também uma força de extensão dos joelhos ali, como se eu quisesse empurrar o peito lá para o queixo. Desfaz as mãos, exalando, desce devagar. A gente vai fazer uma terceira subida e nessa última, eu vou tentar segurar os tornozelos ali. Depois que eu subir o quadril, eu vou tentar pegar o tornozelo de cada lado ali, tá? Se não der para pegar totalmente assim, o tornozelo abraçando, eu vou botar pelo menos pontinha dos dedos em cada calcanhar. Ok? Então, daqui, exala. Empurra o chão, inspira e leva os quadrinhos. Passa o seu ajuste ali agora, pontinha dos dedos. Ou, gira completamente lá e abraça o tornozelo de cada lado. Ótimo. Pronto. Pode desfazer lá com calma, com controle. Tira os pés do chão, abraça os joelhos e movimenta ali, livremente, para um lado e para o outro. Ótimo. Eu vou só virar, tá? Deitando aqui de frente para o chão agora. Deita lá. Se aproxima ali do chão, pode tocar a testa lá. A gente preparar, vão ser três elevações aqui em Bujangasana, a postura da cobra. Então, vai colocar aqui as mãos do lado do peitoral ali. As pernas ficam bem ativas, de modo que eu contraio as coxas e os joelhos saem do chão. Tá? Não vou deixar acontecer isso. A perna não fica solta e o calcanhar não fica para o lado lá. As pernas ficam bem firmes, os joelhos saem do chão por conta da ativação das pernas, tá? Então, fica aqui o topo da coxa. Pontinha dos pés no chão também. O quadril também vai ficar no chão nessa postura. Eu vou levantar só o tórax, tá? Então, daqui, exala. Ação nos braços ali de empurrar o chão para frente. Elevando o tórax, o que der para você, tá? O quadril fica no chão. Não é para sair o quadril aqui. Quadril no chão, então você vai trabalhar aqui com essa ação dos braços de empurrar o chão para frente. E a musculatura do dorsal e do paravertebral para ativar ali essa região. E você conseguir elevar o tronco. Mantenha seu olhar lá na frente ou, se possível, olhar lá para cima. Força ali. Tenta juntar as escápulas lá atrás e não encolher os ombros aqui em cima. O pescoço bem longo. Pronto. Exala. Desce e repousa ali até esta sobre as mãos. Essa postura aí, a próxima, vamos envolver essa extensão da coluna ali. E é o que tira um pouco da zona de conforto ali. Você vai dar um acelerado na nossa frequência. O que é uma postura que não é muito confortável. A gente faz uma hiperextensão da coluna e isso é o contrário do que o nosso corpo está acostumado a fazer. Que é uma flexão à frente. Então, isso vai incomodar um pouquinho mais a sua respirar. Tenta acalmar a sua respiração. Uma respiração mais lenta e longa. Deixa a sua mente mais calma, mais quieta também. Isso faz seus batimentos voltarem ao normal. Então, com foco na respiração. Novamente, traz as mãos ali do lado do tórax. Depois, empurra o chão e eleva. Abre o peito. Ombros baixos. Gira as escápulas lá para trás. Tenta aproximar uma da outra. Olha lá em cima ou mantém o olhar à frente. Ativa a musculatura do torçal ali. É ótimo ali para a sua postura, para você corrigir uma cifótese excessiva e dedutórias. Pronto. Exala até S. Testa sobre as mãos. E a gente vai fazer mais de uma vez, tá? Respira ali. Perfeito. Uau. Última execução aí do Bhutia Gassana. Traz lá as mãos ali do lado. Exala. Inspira, ativa as pernas. Empurra o chão. Eleva o peito. Quadrins permanecem lá. Cotovelos ficam semi-flexionados e passando aqui bem do ladinho do tórax. O tronco ali. Ótimo. Exalando. Desce. Testa sobre as mãos. Recupera. Agora eu vou colocar as mãos bem assim, com as palmas viradas para cima. Eu vou levantar um pouquinho com a gril e repousar ali a parte superior da coxa. Sobre as mãos ali. Tá? Aqui. Eu vou deixar uma das pernas no chão e elevar a outra, tá? Os dois joelhos estendidos. Vou deixar o pé direito fixo lá no chão, tá? E inspirando, abre o peito aqui. E eleva a perna esquerda. Vai ficar de ponta lá para trás. Os joelhos estendidos. Contrai. Glúteo. Eleva. Se der, mantém o olhar aqui, ó. Para frente. Tá? Se te incomoda o pescoço, mantém o olhar baixo. Ou ainda pode deixar ali, tocando o chão. Tá? Mas se der, faz aqui, ó. Deixa ela suspensa. Trabalha aí essa região da cervical também. Exala. Desce. Depois ali o queixo ou a testa no chão. Inspirando. Ativa o musculotor dorsal. Afasta lá os ombros do chão. Tira lá a perna de trás. Coxa esquerda tá bem ativa também. A direita tá para cima. Coxa esquerda tá bem ativa também. O joelho esquerdo tá fora do chão. Ativa ali. Se der, olha lá na frente. Lá em cima. Ótimo. Isso. Exala. Desce. Deixa eu repetir uma vez para cada lado. Então, acelir mais um pouco. Perna direita bem firme lá na frente. Ativa lá a perna. Deixa ela bem pesada para ajudar no equilíbrio. Inspirando. Eleva um pouquinho o tórax. A elevação maior se dá lá na perna esquerda. Até a esquerda tá maior do que... Tá mais alto, né? Do que os ombros e a cabeça. Nesse momento. Inspira. Aí. Exalando. Desce. Vamos fazer só mais uma elevação. Essa é a última postura aí mais exigente. Perna esquerda bem firme lá no chão. Inspira. Eleva ali um pouquinho o tórax. Tira os ombros do chão. Eleva lá a perna direita. Ativa bem os glúteos ali. O joelho esquerdo sai do chão. Respira. Aí. Ótimo. Desceu. Pode desfazer as mãos e repousar a testa sobre elas ali um pouquinho. Recupera. Respira bem longo novamente. bastante consciência. Respira de maneira bem longa. Agora a gente vai subir. Então, pode se virar de lado ali para ajudar essa elevação ali com as suas mãos. Tá? Depois que subiu lá, você vai pegar novamente ali as arrufadas. A gente vai ficar um pouquinho nessa posição aqui, no Vajrasana, que é uma postura assim de ajoelhados. Então, os joelhos se aproximam, os dedões lá atrás também se tocam e os calcanhares o mais próximo que você conseguir de deixar aqui, um bem perto do outro. Os ischis vão cair sobre os calcanhares, vai sentar sobre os calcanhares. Mas, claro, quando a gente aproxima demais, alonga muito os tornozelos, né? Aqui vai alongar bastante. Então, eu afastar um pouquinho, é natural, e é o que o corpo vai buscar. Você tenta alongar o tornozelo ali, né? Mas, respeitando o seu limite, não vai exagerar. Você pode colocar, para conseguir, a gente vai fazer algumas, vai ficar alguns minutos aqui, porque a gente vai parar assim e depois fazer um balar assim, tá? Ambas as posturas com os joelhos no chão e flexionados desse jeito. Se você tiver tendência e até um desconforto nessa região dos joelhos, seja pelo contato com ele no chão ou por esse nível extremo aqui de flexão, você pode colocar uma almofada à frente para repousar os joelhos sobre ela. E depois, uma almofada aqui nos calcanhares, porque aí você consegue sentar com mais conforto ali nos calcanhares, tá? E isso vai liberar um pouco dessa flexão aqui. Quando eu sento sobre os calcanhares sem nenhum apoio, meu joelho flexiona mais. Se eu boto um apoiozinho ali, eu consigo elevar um pouco. Pode dobrar lá também, se ficar melhor para você. Então daqui, mãos nas coxas, gira os ombros para trás e para baixo, abre o peito, mantém a coluna alinhada. Se você consegue deixar a coluna retinha ali, não descausa o desconforto nos joelhos e quadris, pode manter sem almofada. Se você precisa desses ajustes, coloca ali. Tenta alinhar a sua coluna, abrindo o peito. Aqui, inspira profundamente, cresce. Tenta entrelaçar seus polegares e elevar seus braços lá para o teto. Estende os tutovelos. Pronto, exalou. Desceu e as mãos vêm aqui do lado e vai ficar ali no chão. Você vai descer o que for possível para você. Arredondando bem ali, fazendo essa flexão do tronco. Os braços ficam aqui dos lados. Gira e solta. Para você ter esse apoio dos braços lá na frente é mais confortável, pode mantê-los aqui. Com o cotovelos e antebraço no chão, tá? Relaxa os ombros e não encolhe o pescoço aqui, tá? Deixa os ombros baixos. Pode deixar lá para frente, mas não recolhe, não deixe o pescoço curtindo. Ótimo, inspirando, sobe e desenrolando. Novamente, pare ali com as mãos sob as coxas. Respira aqui mais um pouquinho, mantém a coluna alinhada. Entrelaça os seus dedos aqui debaixo agora e lá para frente. Você vai projetar as palmas das mãos para frente e fazer uma curvinha lá para trás com a coluna. Ótimo. Inspira, abre, o peito desfaz. Vai entrelaçar lá atrás agora. Inspira, abre. E agora vai descer com os dedos entrelaçados lá atrás. Mantenha-se entrelaçados os dedos. Exalando, desce. Chegando ali embaixo. Claro, você não precisa tocar o chão lá. Você vai descer até o ponto que você está em contato ali atrás com a almofada. Você começou a descolar lá. Deu. Aqui é onde você tem que parar. E aí você vai tentar evoluir subindo aqui dos seus braços. Projetando eles lá para cima. Então, faz o que der. Respira. Respira ali. Fica um pouquinho. Ótimo. Respira. Sobe devagar. Desfaz ali os braços. E agora a gente vai desfazer as almofadas ali. E vai sentar novamente sobre os glúteos ali. Joelho esquerdo estendido. Lá para frente. Alantando o pé direito aqui na parte interna da coxa esquerda. Jura bem para fora. O joelho direito está no chão. Fica ali de frente com a sua perna esquerda. Inspirando. Eleva os braços. Entrelaça os polegares. Cresce as laterais do tronco. Ombros baixos. Cotobelos estendidos, mas ombros baixos. Exalando. Projeta lá na direção do pé esquerdo. Segura ele. Vai tentar fazer mais um ciclo aqui. Inspirando, abrindo o peito. E exalando. Descendo. Não arredonda aqui. Peito aperto. E desce o que for possível. Olhando para o pé lá da frente. Se não chega lá no pé, a sua mão você vai manter aqui na canela. Mas tenta manter essa característica de olhar lá para o pé. Não fica olhando aqui para o joelho. Não desce com a intenção de tocar a testa lá na perna. Se não você vai descer muito curvado. Aqui é natural que você se curve um pouco no final da execução. Na hora que eu já estou projetando lá, no final eu me curvo um pouquinho para aproximar. Mas a intenção é avançar sem fazer força. Você vai deixar ali. O seu corpo. Exalando. E cedendo com conforto. Inspira, eleva. E exalando, desfaz. Troca a perna. Perna direita. Lá na frente. Flexiona a esquerda. Mesma postura aqui para o outro lado. Tá? Inspirando, eleva. Ótimo. Exalando, desce. Inspira, abre o peito. Mais um ciclo. Exala, projeta lá na frente. Respira. Isso. Ótimo. Inspirando, eleva, abandu. Exala. Desfaz. Perfeito. Agora, eu vou repetir para a perna direita de lado. Mas agora eu vou fazer uma outra ação para o Jamun Sishasana. Nessa mesma postura. Só que agora eu vou fazer uma torção antes da descida. Para eu ter essa consciência de levar o meu lado direito do tronco. Em direção à perna esquerda. Tá? Então, antes da descida, a gente vai executar uma torção para trazer essa consciência. E a gente vai fazer essa descida um pouquinho mais profunda lá. Mão esquerda lá no chão. Pontinha dos dedos. Troca o chão lá atrás. Atrás do quadril. Inspira, eleva. O braço direito exalando. Passa esse braço aqui por fora do joelho esquerdo. Inspira, cresce. Exalando, torce. Lá para trás. Eu vou olhar por cima do ombro esquerdo. E com essa torção, esse meu lado direito vem naturalmente se aproximando da perna esquerda. E com essa torção, esse meu lado direito vem naturalmente se aproximando da perna esquerda. Exala, desfaz a torção. Ela não fica mais para o lado esquerdo, mas para o ombro esquerdo. Desce bem no meio. Exala, aprofunda e desce. Exala, aprofunda e desce. Olha lá e desce o que for possível. Quem é muito flexível vai chegar lá na canela. Mas tenta chegar assim, com o queixo e não com a testa. Chegar com o queixo garante que você vai colar o abdômen na coxa, o joelho no peito e depois o queixo na canela. Se você chegava até a testa aqui, pode ser que seu abdômen não colhe na coxa. Inspira, eleva, exala, desfaz e troca. Estende a direita, flexiona a esquerda. Continua os dedos aqui da mão direita no chão. Inspira, eleva o braço. Esquerda, exala, desce. Inspira, desce aqui, né? Por fora do joelho direito. Inspira, desce. Exala. Torce lá para trás. Você vai tentar olhar por cima do seu ombro direito. Respira com calma. Prolonga cada ciclo. Muito bem. Inspira, olha lá. Na frente, em direção ao pé. Exala, desfaz a torção. Inspira, eleva os braços. Entrelaça seus polegares. Cresce as laterais do tronco. Exalando, desce e vai em direção ao pé. Começando pela articulação do quadril no primeiro momento. Chegou lá na frente. Inspira mais um ciclo. Abre o peito. Exala. Agora assim, desce bem no meio da perna. Levando o seu lado esquerdo, o lado esquerdo do seu tronco em direção à perna direita. Levar a cabeça a tocar a perna ali não é necessário. Você tem que tentar aproximar o abdômen da coxa. E para os mais flexíveis, quem tem muita facilidade, abdômen da coxa, peitoral do joelho, cabeça da canela, mais tocando o queixo antes de tentar tocar a testa aqui. Quem tem facilidade também, eu posso segurar, entrelaçar os dedos ou mesmo segurar o punho lá embaixo do pé. Faz o que para você for possível. Claro, se não chega lá, segura ali na canela e vai projetando, olhando a frente, peito aberto. Então faz isso também. Não precisa pegar o pé e se puxar aqui na direção dele. Não encolhe o pescoço. Mantenha sua coluna alinhada. Ótimo. Inspirou. Olha a frente. Exala, desfaz. Sobe e pulo. Recolhe com os dois joelhos aqui e abraça. Tentando compactar bem. Pés, joelhos unidos. Abraça lá os dois. Inspira em cima. E exalando. Vai redonda, aprofunda. Aproxima. Queixo, nariz. Ou testa. Do joelho ali. Recolhe o abdômen. Agora, como a sua cabeça vai ter esse apoio aqui, pode deixar ela solta, tá? Não deixa ela solta assim se não tiver apoio. Se precisar, você bota um braço aqui em cima. Respira ali. Respira, eleva, olha a frente. Exala na perna esquerda. Avança. A direita vai ficar aqui apontada para cima. Mão direita lá atrás. Abraça esse joelho aqui, tá? Inspira, cresce e devagar, vai torcendo, passando aqui parte do tórax e do abdômen por fora dessa perna aqui. Tá? Segurando, passou por fora. Aqui pode ser o seu limite. Tá ótimo. Segurando a perna desse jeito, mas se você já consegue passar o cotovelo, pode fazer. Inspira, eleva, exala, passa o cotovelo por fora e usa a alavanca desse braço que agora é para executar essa torção do tronco, tá? Independente da variação que você optou por fazer, você vai tentar olhar por cima desse ombro direito, lá para o fundo. A perna esquerda que está lá no chão não fica solta assim, senão eu fico tendo muito peso aqui para trás. Eu tenho que deixar ela bem ativa lá para me equilibrar melhor. Essa mão de trás também fica só a pontinha dos dedos. Eu não largo a palma, senão vai acontecer isso. O meu peso vai tomo para lá. Então, eu tenho que tentar sentar sobre os quadris aqui e girar no centro. Muito bem. Inspira, olha a frente, exala, desfaz a torção, vamos fazer para o outro lado, perna direita lá para frente, flexiona o esquerdo aqui para cima, abraça esse joelho, pão de trás já no chão, expira, cresce, exala, torce, perna direita ativa, se aqui for seu limite segurando, ótimo. Se der, expira, eleva, exala, torce, repreende um pouquinho, passa, fica. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Perfeito. Inspira, olha a frente, exala, desfaz. Ótimo. Vai flexionar os dois joelhos ali, deitar, abraçar seus joelhos, movimentar um pouquinho para um lado, para o outro, abrir os braços aqui na lateral, flexionar, girando o quadril, para um lado, toca lá, coletar a lateral direita ali da perna no chão, volta, expira, volta, se movimentando, duas vezes para cada lado só, exala e desce para o seu lado esquerdo. Ótimo. Inspira, volta no meio, exalando, vai deixando cair para o seu lado direito. Ótimo. Inspira, volta, exalando, cai para o outro lado. Isso. Inspira, volta no meio. E agora abraçando os joelhos, movimentos para a frente e para trás. Vai fazer alguns embalos aí, o suficiente para você conseguir se sentar, não, se sentar e depois se elevar. Tá? Pode sentar e subir. Quem consegue embala de uma vez, já sobe. Tá? Vai deixar assim os pés separados na largura dos quadrinhos e o peso dos braços e da cabeça bem soltos. Segura seus cotovelos opostos e deixa o peso da cabeça e dos braços para acionar o seu tronco para baixo. Respira ali um pouquinho. Pode balançar para um lado e para o outro. Isso. Ótimo. Solta lá os braços. E depois inspirando, sobe devagar desenrolando a coluna. Ótimo. Muito bem. Vou pegar lá novamente uma das almofadas, colocar no meio ali, de modo que eu deite e... dobra a almofada assim, ó, para a gente deitar com as escápulas sobre ela. Tá? Vai deitar e afastar os braços aqui para cima. Tá? Fazendo mais uma extensão na parte superior aqui do tórax. Então fica bem ali. Logo abaixo das escápulas, os braços se erguem. Relaxa as pernas lá. Pode permanecer com olhos fechados. Respira aqui um pouquinho. naquelas respirações bem longas que a gente fez lá no início, expandindo o abdômen, depois costelas e clavículas. fazendo um recolhimento no sentido oposto. Veja o que a gente fez. Vamos lá. Veja o Sol. Veja o Sol. Veja o Sol. Tchau, tchau. Você pode se deitar de lado, tirar a almofada e colocar ali atrás para você novamente se sentar sobre ela. Eleva lá e senta ali sobre a almofada mais um pouco, deixa desse modo a coluna alinhada novamente, traz ali suas mãos sobre os joelhos, mantém a coluna bem alinhada, fecha os olhos, respira de maneira bem longa, bem consciente, se ajusta se precisar, se vê que daqui a pouco vai gerar um desconforto na sua lombar, ajeita aí como melhor ficar para você. Nesse momento, se preferir, pode até sentar sobre uma cadeira ou sofá, só para a gente fazer um encerramento mais tranquilo, então se já estiver cansado essa região central do seu corpo e for impossível manter um conforto, pode sentar na cadeira ou no sofá, tentando deixar a coluna alinhada. Vai levar sua atenção para a respiração, prolongando cada ciclo. equilibrando as duas fases, com os olhos fechados, observa os sons à sua volta, os sons que se apresentam mais perto de você, e os sons que estão mais distantes também. percebendo que você consegue focar a sua atenção no que você quer. quando você faz isso, as ideias e pensamentos tendem a diminuir, e mesmo que apareça, tenta lidar com elas sem julgamento, sem apego, apenas desde que seus pensamentos passem, sem que te atrapalhe, desde que vão embora, eles são impermanentes, todos são passageiros. Focar sua atenção nesses instantes, fazendo esse estado de uma mente mais meditativa e contemplativa, acalmando seus pensamentos, suas ideias, suas emoções. observa o funcionamento do seu corpo, dos seus órgãos, seus pulmões se inflando e esvaziando, e também as batidas do seu coração. observa como tudo funciona em perfeita harmonia, e que você não precisa fazer posturas super mais difíceis ou avançadas para atingir esse estado de uma mente mais calma, mais tranquila, mais equilibrada. é só você fazer as posturas com atenção, com foco na sua respiração, com foco no momento presente e com intenção de conclusão. Você consegue absorver todos os efeitos energéticos de cada postura, mesmo que não consiga com o seu corpo, concluí-lo. Basta você ter a intenção, a vontade de fazer até o final, mesmo que pare alguns degraus antes. Então, sem frustração, se teve alguma dificuldade física, apenas gratidão ao que o seu corpo te permite fazer, sabendo e tendo essa ideia de que seu corpo é só um objeto de entretenimento para sua mente. Você faz o que quiser com sua mente. Seu corpo, às vezes, para um pouquinho antes, mas você não precisa chegar lá fisicamente para atingir esse estado de tranquilidade. mesmo. E é isso que a gente tenta levar para o dia a dia. Levar esse estado de calma, de harmonia, para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu dia a dia, para os seus amigos e familiares. Então, isso é um convite que eu faço a você. Tenta lembrar desse estado de tranquilidade que você está experienciando agora. e leva isso para a sua vida. Tá? Compartilhe com os seus entes, com os seus próximos. E aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Aproveitem aí todo o material, todas as aulas aí que a sua GIPA tem disponibilizado. Se mantenham ativos, se cuidem. Cuidem aí da saúde da sua família. Se está assistindo aí pelo YouTube ou depois pelo Instagram, deixe um like ali, um comentário, alguma sugestão de melhora ou alguma sugestão de temas de prática também, de assuntos que queiram que a gente aborde. Ficar bem feliz aí em poder contribuir com esse anseio pessoal. Tá? É isso. Boa prática. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau.